No episódio anterior do especial de Halloween No episódio 7 Cabeça de abóbora, devolve a minha mãe Transforma ela em vovó Rosil de novo Olha lá, ele quer que você entregue pra ele Entregue a abóbora pra ele Você promete que vai devolver minha mãe? Eu preciso da minha mãe de volta Ele aceitou, Júlio Gente, tô me maquiando Vocês não estão entendendo Eu vou fazer uma maquiagem na Ju de boneca Quem viu ano passado Halloween que eu tava vestida de boneca Fê tava de lobisomem Não, você tava de it no dia que eu me vestia de boneca Eu tava de it, foi o primeiro dia de Halloween Foi o primeiro dia, eu tava de bonequinha O que eu vou fazer, gente? Quem viu o último vídeo? Ela virou uma abóbora Eu preciso descobrir o que eu vou fazer pra ter minha mãe de volta Então a gente teve a ideia Da Ju de fantasiar de novo de boneca E eu de lobisomem, mas só sem a maquiagem Pra ver se a gente consegue atrair a atenção do abóbora de novo Já que ele é de Halloween Então nós estamos tidos de Halloween aqui E a gente vai ficar igualzinho ano passado Então ele vai me maquilhar Qual coisa que é? Esse ou esse? Bem rosinha Você lembra como é que era a foto? Não Tô com o laço aqui? Tô Faz uma cara de boneca Eu vou deixar bem forte assim Tipo uma bolota mesmo, tá? Então assim, gente Eu preciso achar esse cabeça de abóbora O que que ele quer? O que que ele tá fazendo aqui? Ele acabou com a festa de Halloween Não, aí a gente ia pra uma festa Tava todo mundo Ele chegou, todo mundo gritou e saiu correndo Tá bom? Tá legal Tá Eu não fiz o que eu quero deixar bem vermelha Eu fiz forte, não vou fazer o forte Tá bom Não tá ruim Parece que eu levei dois focos na cara Vai voltar a pâmela Mas tudo bem Vai, mas não tem que passar uma sombra, não? Você passa? Pode passar Então tá Sombra que cor vermelha Ah, deixa eu pôr esse laço mais pra frente Fica mais bonitinho assim Acho que rola Tá, e a gente vai... Não, né? Onde que eu põe esse laço? Fecha o olho Atrás? Fecha o olho Sim, onde eu põe esse laço? No meio Deixa eu fazer Vídeo Tá, então conta aí, Fê A gente vai primeiro na garagem Primeiro no da Ritun Ai, que maluco de garagem Ai, Felipe! Ju! Quem? Falou que o abóbora tá lá Vitor? O Vitor mandou mensagem O Vitor mora aqui no prato Ele falou que ficou abóbora na rua Indo em direção à toca do cu Ah, até que ficou legal Ficou bom, Ju Vamos lá pegar pra mãe Vamos lá buscar abóbora Porque a gente vai obrigar ele A fazer ela transformar a Rosilus de volta em uma pessoa Como que a gente vai conseguir fazer com que ele transforme a minha mãe de volta em minha mãe, entendeu? Não sei A gente precisa ver na internet alguma coisa, entendeu? Quero minha mãe de volta E se nunca mais minha mãe voltasse? Claro que vai, vamos obrigar ele agora a fazer Como é que ele é bonzinho, a gente não sabe Mas se bem que ele transformou a sua mãe em abóbora Você vai filmar, porque eu vou levar a minha mãe no colo Tá Vamos lá, só buscar abóbora Tá E eu já venho Gente, peguei minha mãe, tá aqui, ó Com a fotinha dela e tudo Ela é de abóbora Ju, socorro O que a gente vai falar pra ele? Vamos achar esse cabeça de abóbora Ela vai ter que transformar ela de volta Mas você vai falar pra ele assim Olha, você vai transformar ela de volta e ponto final Ó, o Vitor mora Mostra o prédio do Vitor, Ju Ali na frente, ó Aquele prédio ali, ó É esse aqui ou aquele ali? É o redondo ali, ó É o redondo aqui? A gente vai falar o seguinte Cabeça de abóbora O que eu preciso fazer Pra você devolver minha mãe pra mim? Entendeu? Se ele falar, tipo assim Ai, eu quero fazer Porque eu acho que ele não fala, Ju Ou ele vai falar, mas ele não falou com a gente ainda Eu acho que ele vai falar Que vai querer alguma coisa em troca Ou vai propor um desafio, entendeu? Nenhum dos vilões falam, né, Fê? Ai, gente, ela tá tão pesada Nossa, já ficou verde, já, Ju? Tá ficando, você viu? Tá ficando verde a rua, gente Também tava vermelha Primavera Primavera, Halloween Felipe, eu não tô enxergando nada Você tá enxergando... Tem uma coisa preta aqui Pera, pera, calma, calma É uma coisa preta É ele! É ele, não? Põe, põe junto É ele, olha lá Olha aqui, olha pelo celular Tá aqui, ó Não é É ele aqui, ó Vem, vem, vem Vem pro celular aqui Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba Ah, ele É ele, é ele É ele, será? Ele viu a gente, eu acho Ju, ele aparece quando começa a escurecer, Ju Olha lá a cara laranja Agora eu tô enxergando É lá, ele lá, gente Meu Deus do céu Felipe, ele dá medo Claro ainda Dá pra ver a cara dele Mas o que as pessoas... Olha, ele olhou pra... Ele olhou pra toca do coelho Ele tá lá parado Meu Deus, ele é medonho O que é aquilo, gente? Deixa eu ver, põe zoom pra eu ver Olha aqui, ó Tá no máximo Claro Olha aqui Ele tá parado ali, ó Ju, é ele mesmo Olha lá, gente Será que ele já viu? Não, ele tá olhando Ele já viu a gente Ele tá olhando pra gente Ele tá olhando Ele dá medo Mostra a abóbora Gente Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar Aqui, ó Ele não viu Agacha, agacha Senão ele vai fugir, agacha Vamos ver se ele vai aparecer lá Vem aqui em cima, vem Vamos levá-la Eu vou fazer o seguinte Eu vou chegando perto dele E vou falar Cabeça de abóbora Devolve minha mãe Tá, e se ele devolver? Aí pronto O problema é resolvido O problema é resolvido, claro Pronto Mas eu quero saber também Quem é ele? Por que que ele destruiu a festa? Porque ele é do mal Entendeu? Ele é do mal Ele tá lá ainda Ele tá olhando pra gente Olha lá, gente Olha lá, você vai esconder O que que tu... Calma, cadê? Ali, ó Ele tá ali, ó Por que que todos os vilões Vêm desse... Desse viaduto? Não sei, eu acho que o coelho do mal Trouxe eles pra cá Tudo começou com o coelho do mal Ele vem por aqui, ó Ele sentou Ele sentou na tela E ele viu a gente Não, não, não Fica de longe Vou jogar abóbora na cabeça dele Não, tá louco? E Ju, ele tá ali, ó Cabeça de abóbora Devolve a minha mãe Transforma ela em vovó Rosil de novo Transforma ela em vovó Do Luquinha de volta Olha lá, ele quer que você entregue pra ele Entrega a abóbora pra ele Você promete que vai devolver minha mãe? Eu preciso da minha mãe de volta Ele ia ser em tojo Promete que vai transformar ela de volta? Mas e se ele pegar ela e sair correndo? Promete de dedinho De dedinho Prometeu de dedinho Ele prometeu E ele tá parentendo Que parentando ser um cara, legal? Entrega pra ele, Ju Minha mãe de volta Tá dentro de abóbora Que tá minha mãe? Ele falou que vai transformar ela, Ju Mandou ir pra trás Ele mandou a gente ir pra trás Ele vai transformar Ele roubou Você Ju Desce aqui, Ju Desce aqui, Ju Calma, calma, calma Ele foi assim, Ju Ele foi assim, Ju Vai atrás dele Ele tá fugindo Ele tá fugindo Sumiu Ele entrou num buraco Que buraco? Ali no chão Segura no chão, Ju Que buraco, Felipe Ele tá caçadura Ele levou minha mãe Ele entrou aqui E agora O que a gente faz? Vou ficar esperando lá na toca do coelho Até ele voltar Não, ele não vai voltar Vamos pro prédio Será que a gente vai pra mata? Agora a gente tá sem abóbora Será que a gente vai pra mata? Galera, comenta aí embaixo Se você quiser que a gente vai na mata Ai, beijo, galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti